Pela primeira vez, gente, uma atleta aqui de Três Lagoas vai representar o Brasil nos Jogos Mundiais Universitários. Essa é a atleta do vôlei de praia. O Israel Espíndola tem as informações. Ah, eu fiquei muito feliz, né? O resultado de todo o nosso trabalho aqui que a Ana Rita faz, os apoiadores fazem com a gente, né? Com certeza a gente treina pra chegar nesse nível, né? E eu fiquei muito feliz quando a CBV me mandou a convocação, a CBDU também. E agora é dar meu melhor lá e trazer esse ouro pra Três Lagoas e pro Brasil, né? Aninha, você vai fazer dupla com quem? Com a Fernanda, da Paraíba. Na verdade, ela é da Bahia, só que ela treina lá no CT Cangaço. E esse pouco tempo de treino, você acha que o entrosamento com ela vai encaixar? Como é que tá a preparação? Então, eu já peguei seleção com ela algumas vezes na base, né? A gente sempre joga contra uma outra, né? Meio que já sabe o jogo uma da outra e fica mais fácil, né? Mas vamos usar esse pouco tempo pra pegar o ritmo, né? Porque a gente tem pouco tempo mesmo, acho que a gente tem dois dias só de treinamento, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá certo, Aninha. Boa sorte. E é claro que a Aninha não vai sozinha para o Rio de Janeiro, porque a técnica Ana Rita, também de Três Lagoas, fará parte da comissão. Ana, vamos primeiramente falar dessa dupla. A expectativa, a Aninha vai jogar com uma parceira que até então não tá entrosada. Dá tempo delas entrosarem e fazer um bom campeonato? Ah, tempo dá sim. Dá sim até porque uma faz frente, a outra faz fundo. Elas já se conhecem, né? Não jogando junto, mas mesmo sendo pouco tempo ali, no decorrer ali da competição, acho que vai dar bom. A expectativa tá boa. Conversei com a Nanda ontem também, ela também tá com uma expectativa boa. Nós vamos nos divertir, vai dar o nosso melhor ali e eu tô com... a expectativa é que saia coisa boa aqui pra gente. Ana, é a primeira vez que Três Lagos, uma atleta de Três Lagos vai pro Mundial Universitário. Como é receber essa notícia de poder participar de um campeonato tão importante? Nossa, é incrível. Na hora que ela me falou mesmo, eu falei, nossa, que bacana, né? Porque vem de um trabalho igual ela mesmo. Ela vem desde a base, né? Igual no caso universitário. Teve lá os escolares, todas as campanhas ela foi campeã no Estado. Na última foi campeã brasileira. Agora tendo a oportunidade do universitário e já o Mundial, cara, não tem preço. Até vindo, né? Da campanha que ela vem fazendo no adulto, tá muito bom e ainda treinando aqui com a gente. Eu acho que isso aí serve ainda pros olhares vir mais ainda pro nosso vôlei de praia aqui de Três Lagos, que tá fazendo muita diferença. Então, e tem essa oportunidade agora e eu também, na hora que ela falou pra mim, eu fiquei muito honrada. Porque, nossa, é uma experiência incrível. Quero aproveitar esse momento aí pra dar o nosso melhor e... Mais uma vez, foco aqui no vôlei de praia de Três Lagos, galera. Tchau, tchau, tchau.